Deixa eu falar agora pra você da oficina dos óculos. Gente, chegou tanta novidade lá na oficina, tanto de armações pra óculos de grau, como pra óculos de sol. Então, corre em uma das duas lojas pra você aproveitar as novidades. Sem falar que são os melhores preços da região em óticas, é na oficina dos óculos. Passe por lá. Aliás, se você também tem algum óculos seu aí que tá meio quebradinho, amassou, né? Às vezes, você senta em cima do óculos. Quem nunca, né, gente? Senta em cima do óculos ou derruba ele no chão e deu aquela lascadinha. Ou entortou. O próprio uso no dia a dia, né? Dá aquela entortadinha no óculos. Leva lá na oficina, eles vão alinhar os seus óculos. Que isso também, os óculos estando danificados, às vezes até torto, ele pode prejudicar a sua visão, pode dar até dor de cabeça, dependendo de como, o quanto, né, prejudicado ele foi. Então, leve lá na oficina pra eles fazerem uma avaliação. Se você precisa trocar, lembre que, periodicamente, você precisa trocar as lentes dos seus óculos. A armação é uma mais bonita que a outra. Então, passe por lá. E, ó, tá vendo esses lindos aí? Óculos de sol, verãozão chegando, hein? Corre na oficina buscar o seu óculos de sol pra você proteger os seus olhos. Ó o Espaço Kids lá, que lindo! Essa aí é a loja da Benjamin Constant, que fica no centro, número 897. E tem loja também da Oficina dos Óculos lá em Santa Terezinha. Então, passe por lá, na Rua Virgílio da Silva Fagundi, 599. A Oficina dos Óculos, que é ótica e também concertos, tá esperando a sua visita no centro e em Santa Terezinha.